Tudo esse canto Tudo esse canto Provém de já Toda a canção Todo o pensamento Toda a oração Todo o movimento E todo o meu perna Toda a minha forma de expressão O meu olhar Em meditação Me entrego a já Tudo esse canto Que me vem Vem de já Tudo o encanto Da terra Provém de já Toda a inspiração Que tem Vem de já Toda a força Da criação Provém de já Toda a força A vida manifesta Toda a equilíbrio A harmonização Toda a força divina Manifesta Sim O Deus vivo da criação E não Se sintam só Nunca se sintam Sozinhos Irmão Se ninguém te procurou Vá procurar alguém Se ninguém te ajudou Vai você produzir o bem Se você procurar Logo encontrará A chave, a resposta Sua solução Já voltará A fúria do leão Retomará um por um O julgará Com precisão E nada faltará Nada sobrará E nada ficará Fora do seu lugar Nada faltará Nada sobrará E nada ficará Fora do seu lugar Pedra só de pedra Fora do seu lugar Pedra só de pedra Fora do seu lugar Tudo esse canto aqui me vem Vem de diá Tudo encanto da terra Pro vem de diá Toda a inspiração que tem Vem de diá Toda a força da criação Pro vem de diá Ou já A força é vida manifesta Ou já Equilibra a harmonização Ou já Força divina manifesta Sim, Deus vivo da criação